Música 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 Vendêlo, já estou preparado para aquele grande festa do Holy Fest Música 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 Primeira festa de cor, alegria e música na Míndelo E há dia 25 de abril na Piglachim a partir de 3 horas Música Música Comprova o bilhete, são 899 escudos, botem direito a um pulseira e um pacote para o Holy Maltas, é importante vocês livrem aquele t-shirt branco para a festa que puder ficar mais bonito Música Música Pessoal, vamos tentar jogar na hora E há para não poder apanhar aquele primeiro Pic-Holly Cinco horas Música 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 Música